Legendas por TIAGO ANDERSON Bom dia! Começando com muito carinho nesse sábado, mais um final de semana, né? E uma pílula inspiradora do bem aqui, sempre falando do nosso amado Evangelho. Ai, gente, luz e paz a você, a sua família, que envolva seu coração e, claro, toda a sua vida. Meus amigos, não tem como começar a pílula de hoje sem falar do tratamento à distância de ontem, né? Pense num tesouro, pense num presente que não tem tamanho. Quem está participando do tratamento à distância sabe do que eu estou falando. Nossa, está maravilhoso! Se você, por algum motivo, não participou, assista pelo menos a gravação. Está lá no YouTube, no nosso canal do Instituto Ricardo Melo. Procure, gente. É um tesouro que você não pode desperdiçar. Se você gosta das pílulas, se você me acompanha aqui nas pílulas, pode ter certeza que você vai amar o dobro o tratamento à distância e vai levar ainda mais luz para você, alívio para dores físicas e espirituais. Você vai levar ainda mais bênção para a sua família. Confie no que eu estou lhe dizendo, entendeu? E amanhã, 10h30, no Evangelho no Lar, eu vou estar com vocês com a meditação de cura e autocura. Então, dá tempo de vocês se organizarem. Isso se você não estiver comigo daqui a pouquinho, né? Tomara, hoje, sábado, às 10h30 também, tá bom? Eu tinha que te dar essa notícia e te convidar para você estar junto com a gente. Mas, meus amigos, hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito das nossas verdadeiras conquistas, né? Qual é a verdadeira conquista da nossa alma aqui na Terra? Bem, a gente vive num mundo material e, naturalmente, estando na matéria, o tempo todo a gente recebe muitos convites para que nós possamos colocar o nosso foco, a nossa energia em questões ligadas à vida comum. Então, é natural que muitos de nós foquem a sua energia em estudar, em ir para a universidade, se aperfeiçoar, ter muitos conhecimentos intelectuais, a fim de poder desenvolver uma posição na sociedade. Outros, por sua vez, vão colocar seu foco no trabalho, vão abrir seu negócio, vão ser empresários, vão querer crescer, expandir seus negócios, né? Para poder crescer nessa área e serem identificados como alguém bem-sucedido nessa área. Outras pessoas, por sua vez, não querem crescer na carreira, né? Sendo bons funcionários, vão lutar para ter promoções, melhorar o salário, poder comprar coisas para dentro de casa, não é assim? Outras vezes, os nossos sonhos são ligados à família. Tem gente que quer casar, quer ter filhos, não é? Tem pessoas que já são mais livres e falam, não quero me vincular a nada, eu quero conquistar o mundo, quero viajar, conhecer países, conhecer lugares. Não é verdade? Ainda tem aqueles conquistadores espirituais. Não, eu quero aprender desdobramento, eu quero trabalhar mediunidade, eu quero estudar todas as religiões, eu quero fazer o mundo. Vou meditar, eu vou bater um papo com... Com Brahma, meu Deus do céu, né? No mundo maior, depois eu volto. Ai, ai, gente, seja lá qual for o teu desejo de conquista, não importa qual seja, lembre-se, nenhum deles é verdadeiro, porque todos eles passam. Gente, prestem atenção, estar aqui na Terra é uma experiência passageira, né? É muito importante, é fundamental, mas é só um posto de passagem. Você já passou aqui pela Terra diversas outras vezes. Imagina, cada encarnação, você enfiou na cabeça um monte de coisas que eram conquistas para você, que de repente você nem lembra mais, já reencarnou, até esqueceu. O que faz você acreditar que daqui a uma existência você vai estar lembrando do que hoje é importante? Está entendendo? Então, as verdadeiras conquistas da alma, gente, são as conquistas de nós mesmos, né? É aquela conquista do autoconhecimento, é você se libertar de sentimentos que definitivamente não combinam com você, é você conquistar a alegria de viver encontrando Deus em cada instante, mesmo no meio da doença, no meio das traições, das decepções, aprendendo a não julgar ninguém, aprendendo nos dias escuros e difíceis da alma, né? Que a gente às vezes fica abatido, meio depressivo, você dá um passo além, sair do quarto escuro, se expor para a vida, se movimentar. Essa conquista é que não tem preço, porque essa conquista você vai levar para todas as suas existências. Meus amigos, os grandes seres que hoje estão na Terra, eles conquistaram a si próprios no passado e estão se conquistando todo santo dia. Todos os grandes líderes espirituais de todos os tempos tiveram primeiro que se conquistar, conquistar a sua luz interior, a sua conexão com o seu eu sagrado, entende? Antes de conquistar o mundo. Então, o mundo externo, pouco vale. Presta atenção, quantos conquistadores na história deram toda a sua vida, exércitos, generais, imperadores, para quê? Para quê? Muitas vezes se perderam depois que desencarnaram, eram sanguinários, eram líderes injustos, conquistaram o mundo, mas perderam a própria alma. Lembra da fala de Jesus? O que adianta? Então, não, gente, independente da vida que você tenha, não se confunda com as dificuldades da atualidade, né? Às vezes você está triste porque você queria ter uma família diferente, queria casar e não casou, queria ter filha e não teve. Ou então você gostaria que seus filhos fossem mais calmos e não são. Você queria ter um casamento mais feliz, mas não tem. Talvez você quisesse ter uma saúde melhor, mas não possui. Todos nós temos frustrações ligadas à Terra. Ah, você queria ter melhor condição material, não tem, queria que a sua saúde fosse mais física, mais perfeita do que é e não é, não importa. Lembre-se, você e eu estamos aqui só de passagem. Foque naquilo que é essencial. Foque no tesouro imperecível que daqui a um século, dois, três, um, dois, três milênios, tudo que você estiver fazendo agora vai continuar repercutindo em forma de benefício. Entende? Esse é o verdadeiro tratamento espiritual que nós vamos fazendo em nós mesmos, ao nos libertarmos de quem não somos e abraçarmos a nossa verdadeira essência divina. E aí, isso faz sentido para você? Então, cuida com carinho de quem você é. Aproveita seu sábado com a tua família, com as pessoas que você ama. Daqui a pouquinho, espero você no nosso Evangelho no Lá, exclusivo no canal do YouTube, tá, gente? Agora, a gente está só no canal do YouTube, por enquanto. Amanhã, domingo, também só no canal do YouTube. Ajuda a divulgar as pessoas que entravam pelo Insta. Por enquanto, a gente está restrito ao canal do YouTube. Vamos focar, porque no YouTube a experiência é melhor, as pessoas se sentem melhor, conseguem enxergar melhor o que a gente mostra. Então, tratamento espiritual, tratamento à distância, berço ao túmulo, que é a nossa série, canal do YouTube. Aliás, hoje fecha o berço ao túmulo, porque segunda-feira à noite, 8h30. Ah, que delícia, não vejo a hora. Começa a nossa mega maratona. Vai ser feliz, criatura! E eu estou esperando vocês com muito carinho, tá bom? Beijo grande no seu coração, muita luz e paz. E você já sabe, até breve, até muito, meus amigos, muito breve. E você já sabe, até muito. E aí Legenda Adriana Zanotto